A ASIC, a Associação Comercial de Capanema, realizou nos meses de abril e maio de 2013, a terceira edição do show de prêmios do Dia das Mães para o comércio de Capanema. E contou com a adesão de várias empresas que receberam material de campanha e urnas para depositar os cupons para o sorteio de 15 prêmios. O evento, no sábado, dia 11 de maio, na Praça Magalhães Barata, contou com a apresentadora Adriane Castro e o comediante Gorete Show, que deu um show à parte, animando a galera, indo no meio do público buscar os participantes e promover brincadeiras, desfiles de mães e entrega de brindes. Ela está com essa roupa lindíssima, comprada onde você irá entregar agora de feira. Ela vai ser a disco Marazine, servindo a melhor região. Sempre apoiamos as mães, o Dia das Mães, porque é um dia muito importante, só é uma vez no ano e a gente só tem uma mãe. É verdade. Então quem tem a sua mãe que cuide e cuide bem dela? Dá pra lá no Martins, né, gente? Dá pra lá no Martins, né, gente? O público compareceu e se divertiu muito no evento com as brincadeiras do Gorete Show e Adriane, com momentos de poesia e amor. Houve declarações de amor às esposas-mães e o público vibrou muito. O cara que pensa em você toda hora... O cara que pensa em você toda hora... Já ganhou, gente? Agora vai, 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 vai. Esse cara sou eu. É, e aí? Esse cara sou eu. E aí, mano, ele levantando esse caminho que eu fico doido, nem eu. Tá vendo? Tá vendo? Tá bom. Você gostou da música? Doce, tem. Agora tá bom pra ele. Despergolhoso, né, gente? Pronto, pode perceber. Dê o brinde pra ele. Pronto. Direito a retrato e tudo, viu? Pronto. Pronto. Mas o grande momento se aproximava com o sorteio dos brindes e o primeiro cupom deu início ao show de prêmios promovidos pela SIC e com o apoio do SEBRAE e CDL e a Prefeitura de Capanema. O presidente da SIC também falou aos presentes e agradeceu o apoio. Agradecer também a Prefeitura Municipal de Capanema e ao CDL, essas quatro entidades juntas, nós conseguimos realizar essa campanha e fazer com que essa campanha tivesse muito sucesso no seu terceiro ano. A Associação Comercial sempre tá fazendo com que seja incrementado vários valores nesse comércio. E, mais uma vez, agradecer a todos os presentes e que aproveitem bastante porque nós temos muitos prêmios pra vocês, tá? E, por final, a gente sabe que sem a mídia nós não conseguiríamos realizar essa campanha. Então, tenham uma boa noite e aproveitem que a gente vai ter muito prêmio pra vocês. Muito obrigado. Mais tarde, na terça, dia 14, ocorreu a entrega dos prêmios aos contemplados pela campanha, que comentaram o que acharam da campanha promovida pela SIC. O que você achou dessa campanha? Foi boa a campanha? Ótima. Chegou no momento certo. O que você ganhou? Fugão. Fugão. Parabéns, tá? Obrigada. O que você achou dessa promoção? Foi maravilhosa, fiquei muito feliz e obrigada. Dessa forma, a SIC cumpre seu papel como força atuante no comércio e com parcerias e apoios importantes do SEBRAE, CDL, que visa fortalecer o comércio, aumentando as vendas e promovendo o bem-estar social. Parabéns a SIC, a Associação Comercial e Industrial de Caponema. Acirador da SIC. A SIC. O que você achou dessa medical